Três coisas sobre a PL, dos aplicativos que não querem que você saiba ou que você entenda a motorista. Eu finalmente tive acesso ao texto completo do projeto de lei que pretende regulamentar a atividade de motoristas de aplicativo aqui no Brasil e ao olhar o texto eu encontrei três problemas, três coisas extremamente sérias que não estão bem escritas no projeto de lei e que vão prejudicar seriamente quem trabalha como motorista de aplicativo. E nesse vídeo eu quero te apresentar esses três pontos para a gente trocar uma ideia, para a gente debater e até já quero saber de você. O que você está achando dessa história, dessa regulamentação? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião sobre esse projeto porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que está defendendo, defendendo até de forma errada porque não estão entendendo o que está escrito ali e tem gente que está dizendo que não quer isso nem pintado de ouro. E eu já te adianto, o projeto, no geral, ele não é de todo ruim. Ele tem para mim dois pontos positivos, mas ele tem três problemas, três coisas sérias, graves, que vão ferrar a vida dos motoristas. Só que antes de eu te contar tudo, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, prazer, Fernando Floripa, motorista de aplicativo já desde 2016 e a proposta aqui é te manter bem informado, te dar dicas para te ajudar a ganhar mais dinheiro. Então pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se do lado no sininho pra ativar as notificações, daí sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube te avisa em primeira mão. E vamos sem mais enrolação falar dessa bendita PL, dessa polêmica dessa PL. Olha, nunca vi tanta gente falando de um projeto de lei quanto estão falando desse agora, hein? E se segura, porque no final desse vídeo eu quero te dar uma dica do que a gente pode fazer pra reverter essa situação. Pois como eu falei, essa PL tem os seus pontos positivos, mas tem três coisas ali que vão nos ferrar se a gente não conseguir mudar. E no final do vídeo eu vou te contar o que a gente pode fazer. Porque não adianta só vir, reclamar, chorar, dizer que tá ruim, que tem problema e não apontar um caminho e não trazer uma solução. E tem solução no final do vídeo pra você. Mas vamos lá. Primeiro, quais são os dois pontos positivos dessa PL? Um é a criação da categoria de motorista e aplicativo, que é uma coisa que a gente já quer há muitos anos pra pleitear por meio dessa categoria um desconto no IPVA, um desconto na compra de carro, pra gente não perder nenhum benefício como aconteceu na pandemia. Lembra da pandemia? Teve benefício pra caminhoneiros e taxistas. Motoristas e aplicativo não entraram. Por quê? Porque não tinha uma categoria, o governo não sabia quem eram motoristas, logo ele não podia dar nenhum benefício. Então, isso é um ponto positivo da PL. Segundo ponto positivo, pagamento do INSS. Por mais que eu não concorde com a obrigatoriedade do pagamento, ou esse modelo que estão querendo nos impor, e eu já vou te explicar o porquê que eu não concordo com esse modelo do INSS, eu acredito que sim. Pra muitos brasileiros, motoristas de aplicativo, pagar o INSS é algo importante. Pois caso você se machuque, fique doente, ou lá na frente você queira se aposentar, se você pagar a previdência, você vai ter algum direito. Se você não pagar, não vai ter nada. Então o INSS é meio que seguro, assim. É bom você pagar esperando nunca precisar utilizar, mas é bom pagar, pois vai que você precisa. Então eu acho importante ter essa questão previdenciária sim na PL, e isso eu acho um ponto positivo. Agora, os três pontos negativos, e o primeiro é justamente o cálculo do INSS. Pra mim esse cálculo do INSS que eles estão fazendo ali é prejudicial a nós motoristas, ele é caro, ele vai doer no nosso bolso, ele vai custar mais caro pra gente e pro passageiro. Ou você acha que o aplicativo vai absorver os 20% que ele vai ter que pagar. Ele vai esfolar o passageiro e vai apertar o motorista, não vai sair do bolso da empresa. E a nossa parte, que podia ser pequenininha, podia ser os R$75 hoje do MEI, não vai ser, vai ser mais cara. Sabe por quê? Deixa eu até ler aqui o trecho da proposta pra não ficar no disse-me-disse. Pra você entender por que nós vamos pagar mais caro no INSS. Artigo 10 da proposta da PL da regulamentação. Para fins de enquadramento previdenciário, o trabalhador que preste o serviço de transporte privado e individual de passageiros em veículo automotor de quatro rodas, que a regulamentação toda só vale para motoristas com carro por aplicativos, os entregadores, os motociclistas não aceitaram a proposta deles. Então essa proposta só vale pra nós. Com a intermediação de empresa operadora de aplicativo, nos termos do disposto no artigo 3, será considerado contribuinte individual. E sua contribuição vai ser calculada mediante uma aplicação de alíquota de 7,5% sobre o salário de contribuição. Observado o limite máximo do regime geral da Previdência. Então até o momento tá dizendo o quê? Acabou o MEI, você não pode mais pagar, eu, nós não podemos mais pagar como MEI, a gente vai ter que pagar o INSS como pessoa física. Ah, mas beleza, a gente vai pagar só 7,5% em cima dos nossos ganhos. Tá errado, se você pensou isso, ou se você ouviu alguém falando que nós vamos pagar o INSS sobre o líquido, tá errado. Sabe por quê? Artigo 1º da PL, tá escrito lá. O salário de contribuição dos motoristas para a obrigação de que trata o caput, o cálculo da Previdência, corresponde a 25% do valor bruto auferido no mês. Então sabe aquela história que você ouviu aí, 75, 25? Não, pega tudo que você ganhou, tira 75% e nós só vamos pagar o 7,5% sobre o 25. E muita gente falou que isso era sobre o líquido, mas o que que tá escrito aqui? 25% do valor bruto auferido no mês. E aí eu peguei esse texto, mandei pra advogado, mandei pra contador e perguntei, o que é o valor bruto pago ou recebido, aliás, por um motorista de aplicativo? E o valor bruto que a gente recebe é a nossa parte, mas a parte do aplicativo. A taxa do aplicativo é ganho bruto do motorista, sabia dessa? Você sabia? Você já viu o extrato da Uber alguma vez? Aparece lá, ganhos totais. Primeira linha, o quanto que a gente ganhou. Aí a segunda linha, taxa do aplicativo, é descontado da gente. Aí embaixo, ganho líquido. Então o nosso ganho bruto não é só o que a gente ganhou no app, é o que a gente ganhou mais a parte do app. Porque para fins contábeis, pode perguntar pro contador que ele vai dizer que eu tô falando a verdade? Para fins contábeis, a taxa do aplicativo é uma despesa do motorista, como é a gasolina, como é um pneu, como é o telefone, como qualquer coisa. É uma despesa do motorista. Então toda corrida que acontece, o que a gente ganha é o total da corrida e aí a gente paga para o aplicativo a parte dele. Então o nosso ganho bruto não é só o que a gente ganhou, é o que a gente ganhou mais a taxa do app. E eu vi gente falando por aí que não, não era o bruto, era o líquido, mas tá aqui escrito. O salário de contribuição para a obrigação de que trata o caput corresponde a 25% do valor bruto ao ferido no mês. Então você entendeu? Então aqui já tá o primeiro problema e que vai de encontro aquilo que eu canso de dizer aqui no canal e que tinha gente dizendo para mim que não era verdade, que nós vamos pagar o INSS mais caro. Hoje eu pago R$ 75,00. Se você fizer uma conta simples aí, o motorista que ganha R$ 1.250 por semana, R$ 5.000 no mês, líquido, se esse cara pagou R$ 2.000 de taxa para o aplicativo, ele vai pagar o INSS sobre R$ 7,00, não sobre R$ 5,00. E aí calcula aí 25% dos R$ 7,00, calcula 7,5% desse valor e você vai chegar num valor aí que ultrapassa os R$ 100,00. Mais caro do que a contribuição do mês. E da mesma forma que a gente tem o INSS, tem o tal do imposto de renda, você lembra? E aí o que a PL fala sobre o imposto de renda? Artigo 10, parágrafo 3. As empresas operadoras de aplicativos ficam obrigadas a prestar as informações relativas aos segurados e as contribuições realizadas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério do Trabalho e Emprego, na forma prevista em regulamento. Então, segundo a PL, os aplicativos vão ter que dizer para a Receita Federal quanto que a gente ganhou. E aí na hora que eu for declarar o imposto de renda, como é que vai ser? É sobre o bruto. Pode perguntar para o seu contador. O imposto de renda é sobre o bruto. E esse 75% de desconto que tem para cálculo do INSS se estende ao imposto de renda? Não. Por quê? Não está escrito. Não está escrito aqui. Não está escrito na PL. Não tem nenhum desconto no imposto de renda para quem é um autorista aplicativo. Não está aqui. Então não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando. Até no final do vídeo eu vou deixar a PL para você dar uma olhada. Você pode ler o texto na íntegra, aí você leva para o seu advogado, aí você leva para um contador, e aí pergunta, tem desconto no imposto de renda para a motorista aplicativo? Não. E esse 75%? É só para cálculo do INSS. Está escrito aqui. Para fins de enquadramento previdenciário. Não é para fins de enquadramento previdenciário e cálculo do imposto de renda. Até o momento, na última versão que a gente tem, que foi apresentada ao Congresso, não tem nada escrito sobre imposto de renda para a motorista aplicativo. Então não tem nenhum benefício fiscal. Então essa PL, ela não traz benefício fiscal para o motorista aplicativo. Então a gente vai declarar imposto de renda como uma pessoa física normal, a princípio, com desconto de motorista autônomo normal, que é 60 a 40, 40 despesas, 60 receitas, e sobre o bruto. O valor bruto. A gente declara imposto de renda sobre o bruto. Pode perguntar para o seu contador. Então só daí, a gente já tem dois abacaxi. Até já deixa aqui nos comentários. O que você está achando disso tudo? Sabia dessa? Que não é líquido, é bruto? Comenta aqui. O que você está achando disso tudo? Desse abacaxi. Não vou nem falar de piso, não vou falar de sindicato, não vou falar de nada. Só vou trazer esses pontos aqui que para mim são os problemas-chave dessa história da regulamentação. O cálculo do INSS sobre o bruto, o cálculo do INSS sobre o bruto sem nenhum desconto. E por fim, um negócio que eu pesquei e aí eu questionei e todo mundo está na dúvida, porque a lei não é clara. O terceiro problema. O período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas diárias na forma do regulamento. Artigo 3, parágrafo 2. Então está escrito lá que você vai poder ficar conectado numa mesma plataforma no máximo 12 horas. Então fala se são 12 horas corridas, se são 12 horas em viagem, se são 12 horas em movimento, porque hoje como é que a Uber calcula o limite de 12 horas dela? Ela calcula o limite de 12 horas em movimento. Se eu estou aqui online agora nesse exato momento paradinho, isso aqui não conta para o meu reloginho. Mas se eu andar uma quadra, já contou um pouquinho. Se eu andar outra quadra, já contou um pouquinho. Agora, se eu fiquei uma hora parado esperando corrida, não conta nada. Então é uma hora morta e essa hora fica como crédito para eu usar na hora que eu estiver em corrida. E aí eu te pergunto, limitando a 12 horas direto, porque aqui não fala que vai ser em movimento, que vai ser em corrida, aqui só fala máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas. Então conexão é fiquei online e estou conectado na plataforma. Começou a contar o reloginho, andando ou não. Logo, pensa comigo, logo, isso aqui vai afetar os nossos ganhos. Porque o cara que trabalha aí 12 horas no aplicativo, ele ficou umas 14, 15, 16 horas na rua, rodando. Então, isso aqui vai limitar o ganho do motorista. Pô, aquele dia que está bom, estou ganhando dinheiro, vou ter que administrar, vou ter que cuidar, porque se não corro o risco de ao final de 12 horas o aplicativo travar eu fazendo corridas ou não. Porque aqui não está escrito nada. Isso que me preocupou muito essa PL desde o início, eu questionei muito e nunca me deixaram falar, que era justamente isso, as coisas têm que estar muito bem escritas. Não pode dar margem à interpretação, não pode deixar buraco ou falha que daí acontece a situação. 12 horas corridas, aqui está escrito que é 12 horas de conexão. Não fala que é 12 horas de conexão em movimento, não fala que é 12 horas de conexão em corrida, 12 horas de conexão. Se levar ao pé da letra é fiquei online e está contando. Após 12 horas caiu a casa. Pô, mas eu estou aqui há duas horas e não toca. O problema é seu. Você perdeu duas horas. Você está entendendo? Aquele negócio do INSS, pô, vou pagar INSS sobre o bruto, sobre a parte do aplicativo também? Está escrito aqui. E vou pagar imposto de renda sobre o bruto e não vou ter nenhum desconto? É o que está dizendo aqui. Você está entendendo? Então, para mim, esses três pontos são de extrema importância que se dê uma atenção, que alguém que vai julgar isso aqui olhe, porque senão a casa vai cair para quem é motorista e aplicativo. E para quem já está se perguntando, e aí agora, o que a gente faz? É o fim dos motoristas? Vai acabar com a atividade? Não. Não é o fim dos motoristas, não vai acabar com a atividade, o aplicativo não vai sair do Brasil. Agora, se esse negócio for aprovado, a gente está ferrado. do jeito que está aqui, vai prejudicar o motorista, a gente vai ganhar menos. É fato. Tudo que está escrito aqui até agora não mostra um ganho real, não mostra um benefício real, tirando ali aqueles dois pontos, a criação da categoria. E o INSS para quem não paga? De resto, é bucha. Então, o que a gente pode fazer para não se ferrar com isso aqui? Primeira coisa, isso aqui foi apresentado ontem, então agora que a gente pode começar a lutar. Teve gente questionando por que não brigaram sobre isso antes? Porque antes não tinha nada decidido e toda vez que a gente reclamava, o povo só dizia, os representantes só falavam não está fechado o acordo, a gente não concorda com nada disso. E ontem estavam lá batendo foto. Mas enfim, agora que foi apresentado, o projeto é esse. Bom, agora a gente pode brigar. E o que a gente tem que fazer? Primeiro, não pode passar esse negócio com regime de urgência. Porque o governo já mandou isso para o Congresso dizendo preciso de urgência. Preciso que você aprove isso aqui e no máximo 45 dias. Então a gente, primeira coisa que a gente precisa fazer, derrubar essa urgência. Como? Enchendo o saco de deputados e senadores nas redes sociais. Marcar os caras em tudo quanto é comentário, ir lá na rede social, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sinal de fumaça, em tudo quanto é lugar que tiver deputado, a gente vai mandar e-mail, vai mandar mensagem, vai mandar comentário, vai mandar alerta para os caras. Não aprova esse troço em caráter de urgência. Esse negócio aqui, tem que tramitar na Câmara, bonitinho, passar pelas comissões, avaliar, vamos estudar, ficaram um ano decidindo e agora querem aprovar em 45 dias? Não, não, não. Então a gente precisa derrubar essa urgência. Como? Pressão nos políticos, porque é eles que vão decidir se vão acolher essa proposta com urgência ou não. Os nossos deputados e senadores é que vão decidir se vão olhar esse negócio com pressa ou com calma. E aí a gente tem que exigir que eles olhem com calma para dar tempo para a gente questionar, discutir e arrumar esses problemas que existem escritos nessa PL. E se você quiser ler o texto na íntegra, vou deixar aqui embaixo para você. Então dá uma lida, dá uma olhada, procure aquele seu amigo que é advogado, fala com aquele seu colega que é contador, tira todas as suas dúvidas e entenda esse projeto para você saber no que você está se metendo até para você tomar a sua própria decisão. Não acredita só em mim ou não acredita nos outros, não acredita em quem fala bem e nem em quem fala mal. Faça o seu juízo, tire a sua própria opinião embasada nesse texto. Olha o texto, julga e aí em cima disso você decide sou a favor ou sou contra essa PL. Concorda comigo ou não concorda? Comenta aqui.